O que está no ponto do ranking da CPF de trupe se o seu time de coração está nesse ranking? Como está aqui embaixo a posição que ele está? Esse barulho da carteira é profissional, porque eu vou trocar de carteira. E fiz esse município coletivo com 7.044 pontos. Eu não sei o que é. Eu tenho esse município no lugar da América Mineira com 7.322 pontos. O décimo e oitavo no lugar da Ponte Preta com 8.052. Está aumentando. Esse décimo e oitavo no lugar da Ponte Preta com 8.3229 pontos. Eu vou trocar a câmera de nunca porque aí fica mais fácil. A qual melhorou? A qual melhorou? Fica comigo. O décimo e oitavo no lugar da Ponte Preta com 8.450 pontos. Em décimo e oitavo no lugar da Ponte Preta com 8.828 pontos. Em décimo e oitavo no lugar da Ponte Preta com 2.370 pontos. Além de eu ser corretiano, eu sou vascaíno, porque na minha cidade, a maioria das pessoas prefere torcer para o time do Rio do que outros times, mesmo assim sendo uma cidade mineiras, Minas Gerais, prefere torcer para os times do Rio. E como eu não gosto de ficar fora da moto, aí eu preferei torcer para o time do Rio, mesmo assim torcendo para o Corinthians. E como eu, na época que eu mudei de cidade, eu gostava de uma vascaíno, aí eu, pois então eu virei vascaíno. Eu até tive uma camisa do Vasco e uma pantela do Vasco. Em 13º lugar, Fluminense, com 10.528. Em 12º lugar, o time que levou o nome da maior cidade do país, São Paulo. Fluminense, com 10.528. Em 13º lugar, Porta Fogo, com 15.529. Em 13º lugar, Xabecoense, com 10.076. Saber a coisa que tem um histórico dramático, com tragédia que comoveu o país e o mundo, por causa da tragédia de avião, tem isso. É muito triste para ter essa história, então vamos continuar. E no último lugar, Internacional, com 10.922. Oitavo lugar, Atlético-Paranés, com 11.380. Estou queixando muitos, exceto em 7º lugar, Atlético-Paranés, com 13.352. Em 6º lugar, Atlético-Paranés, com 13.822. Em 6º lugar, Fluminense, com 13.822. Em 6º lugar, Fluminense, com 13.822. Em 5º lugar, Fluminense, com 13.822. Fluminense, que também é o maior time, que também é o maior time do estado de São Paulo. E com taxa de títulos de campeonato paulista, com 14.022. Em 4º lugar, Santos, com 14.022. E chegamos no posto. Se você acha que o seu time de coração está no posto, comenta aí nos comentários. E se você tiver um palpite, também comenta aí nos comentários. Se o seu time está no posto. Se inscreve, deixe seu like e ative o sino para receber novos vídeos. Porque, lembrando, todos os dias às 10 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal. E vamos na terceiro lugar, Prêmio, com 14.9236 pontos. Em 2º lugar, vem a junião de Minas Gerais, o Cruzeiro, com 15.822 pontos. Se você quiser ver o primeiro lugar, se inscreva e deixe seu like. Vou te dar uma dica. Esse time surgiu num país da Europa. que é muito famoso por ser um país da pizza, do macarrão, da naçanha e da maçanha em geral. Em primeiro lugar, é o Palmeiras, com 36.914 pontos. Tá certo que o maior rival do meu time é o Palmeiras. Mas, eles estão de parabéns. Lembrando, esse rank não é só do brasileiro, é o rank de redimento dos times em geral. Redimento desse ano, não importa se é um combator de pessoas brasileiras, é um amistoso. Libertadores, não importa. É o redimento do time. E se você ficou curioso ou curiosa para saber qual é esse país da Europa que o Palmeiras surgiu, foi Itália. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o vídeo. Eu sei que é chato, mas preciso para... Até o próximo vídeo. E para o próximo vídeo.